Meus amores, vamos tá fechando esse coração aqui hoje, fizemos essas duas partes aqui, o primeiro foi mãe e o segundo vídeo foi esse daqui com uma flor. Eu vou estar deixando o passo a passo dos dois aí na descrição do vídeo ou passando aqui nos cards, tá bom? Nós vamos tá fechando pra ficar assim. Vamos usar, que vai ser linha de nylon, vou estar deixando a quantidade de nylon que eu usei na descrição do vídeo, tá? Que eu não sei ainda quanto vou gastar. Uma agulha, vou usar essa aqui de número 9 fininha, um alicate de corte, vou precisar também que veio de argolinhas. Deixa eu ver aqui, essas argolinhas aqui, eu compro o pacotinho com 8, 2 reais que o pacotinho, então vai sair 25 centavos cada um. E o que mais que eu vou tá precisando? Tá, a pérola de número 4, pra gente tá fechando e vou precisar de uma vermelha também. Se você tiver usando essas daqui, ou de outras cores, você vai pegar a que você tiver usando. Se for rosa aqui escrito mãe, é rosa. Se for azul, tem que ser com pérola azul. Só uma só, tá? E o restante é com pérola branca. Vou usar também isso aqui. É tipo uma telinha, gente. Aí eu vou tá fazendo preenchimento. É o que eu tenho no momento, mas vocês podem estar usando aquelas espuminhas de enchimento que dá também, tá? É que eu não tenho aqui, tô usando o que eu tenho. Ah, meus amores, o vídeo vai ficar um pouco meio grande, mas é porque eu fiz quase que sem corte, tá? Mas você que já tiver entendido, aí você pode tá adiantando o vídeo, tá bom? Então, vamos aqui começar a fazer. Já tirei a linha, vou tá começando aqui. Vou fazer um vídeo, vou evitar de fazer corte, vai ser completo. Olha, passei a minha linha, vai ficar aqui, ó, nesse rumo, tá vendo? Aí eu vou amarrar. Ó, só fazer assim, ó. Um, dois, três. Puxa forte, ó. Três aqui. Ficou assim. A linha maior, vou tá colocando na agulha, no caso, eu já coloquei aqui, é só amassar a pontinha bem aqui, ó. Amassei até aqui, assim, ó. Aí eu fui e coloquei a minha linha, pra ficar só um pouquinho mesmo, pra ajudar. Vamos tá escondendo o nozinho aqui dentro. Vou ver, deixa eu ver se aqui é melhor. Acho que eu vou esconder dentro aqui dessa aqui agora, o nozinho. Pera aí, um jeitinho, tá? Listo. Eu escondi aqui, vou tá passando essa pontinha que sobrou dentro de duas pérolas, só tá bom. Já fiz. Acho que eu vou passar dentro de mais uma, o tanto que você quiser aí. Passei, vou tá fazendo mais um nozinho aqui, nem é necessário, mas eu quero fazer. Aqui. E vou esconder a linha aqui dentro, olha, aqui. Pronto. Puxei aqui, ó, e vou tá cortando. Tá? Então, a outra pontinha tá aqui, agora, é, cortamos o que tava aqui. Agora, eu estou aqui nessa, tá vendo aqui? Vou tá passando a linha aqui agora. Vou tá passando aqui nessa. Aqui também, ó. Tá? Se aí, não sei se tiver um nozinho, passa bem cuidado aí, viu? Pra não atrapalhar. Olha, temos que fazer assim, tá? Posiciona o seu coração escrito mãe, assim, ó. Aí, você vem aqui, ó, desse lado aqui, assim, ó. Tem que ser assim, tá? Pra começar a emendar. Aí, vai ficar assim, de um lado escrito mãe, do outro lado a flor. Desse jeito. E olha aqui, eu quero mostrar direitinho, pra vocês não terem dúvida aí. Tá? Aí, vamos começar, tá fechando. Olha de onde minha linha tá saindo, tá vendo? Dessa pérola aqui. Eu vou tá colocando, eu vou tá passando a minha linha dentro só de mais uma pérola aqui embaixo. Pra ficar nesse rumo, e vou colocar uma pérola aqui de número quatro. Aqui. Minha linha tá aqui desse lado, tá vendo? E eu vou passar minha linha aqui do outro lado também. A mesma posição. E vou puxar. Ficando assim. Vou tá colocando mais uma pérola. Aqui. Minha linha tá saindo dessa pérola aqui, ó. Aí, eu vou tá entrando desse outro lado aqui, assim. Na mesma posição. E vou puxar. Assim que vai ficar. Vou tá passando a minha linha aqui dentro dessa pérola de novo. Do meio, né? Aqui dessa lateral. Vou chamar aqui no meio e aqui no lateral, tá? Aqui no meio também. Nessa lateral. Agora, eu vou colocar mais uma pérola. Vou virar aqui pra você estar vendo como que tá, assim. Viu? Vou colocar mais uma pérola aqui. Minha linha tá aqui desse lado. Vendo aí, eu vou passar minha linha aqui, ó. Desse lado aqui. Lateral. Aqui no meio. Aqui no meio. Nessa lateral aqui agora. Dentro dessa pérola aqui do meio. Dentro da lateral. Mais uma pérola. Minha linha tá nessa lateral aqui. Desse lado, eu vou tá passando nessa lateral. Ó, minha pérola tá aqui, viu? Que eu coloquei. Eu vou puxar. Olha aqui que você não tá errando. Puxei aí. Vou tá passando a minha linha aqui no meio agora. Aqui nessa lateral. Aqui no meio. Aqui nessa lateral, desse lado aqui. E eu vou puxar. Vai ficando assim. Tá vendo? Vou tá colocando mais uma pérola. Uma pérola aqui. Minha linha tá desse lado da lateral. Vou tá entrando na lateral aqui agora desse lado. Vou ficar aqui desse jeito. Vou deixar o coração assim pra ficar melhor pra você estar enxergando aqui. Vou passar aqui no meio. Aqui na lateral desse lado. E vou puxar. Vou passar a minha linha aqui nesse meio. Agora, o meio sempre é aquela que a gente coloca a pérola, né? Tá vendo? Vou passar nessa lateral aqui desse lado. Aí. E vou colocar uma pérola branca aqui de novo. Minha linha tá desse lado aqui da lateral. Vou entrar nessa lateral aqui, ó. Do outro lado. Que vai ser em uma vermelha. E vou puxar. Passa aqui no meio novamente. Dentro aqui da lateral desse lado, ó. Dentro da pérola do meio novamente. Ou então, puxa aqui primeiro. Às vezes você evita embolar. Vou passar aqui, ó. No meio. Sempre puxa também, viu? Pra ficar firme. Vou passar a minha linha aqui dentro. Dessa pérola. Lateral também. Aí, eu coloco uma pérola. E vou passar aqui agora, ó. Tá vendo? A minha linha desse lado, eu vou tá entrando aqui do outro lado. Assim, passo aqui no meio. Passo na lateral de novo. Ó. Aqui no meio, novamente. Na minha pérola lateral aqui da frente. E vou puxar. Ficando assim. Aqui eu vou colocar mais uma pérola. Mais uma pérola. Aqui. Minha linha tá aqui, ó. Desse lado. Vou tá entrando desse outro lado aqui agora. A lateral. E vou puxar. Vai ficando assim. Tá vendo? Passo aqui nesse meio. Eu vou passar aqui na tela lateral novamente. Ó. E vou puxar aqui. Ficando assim. Vou tá passando a minha linha dentro dessa pérola aqui do meio. Tá vendo aqui? E dentro da lateral aqui também, ó. Aqui indo pra lá. E vou puxar. Eu não sei se eu tô fazendo ao contrário, mas... É que eu acho que assim vai ficar melhor de vocês terem entendendo, gente. Ó. Assim aqui, ó. Vou tá colocando uma pérola. E vou passar a minha linha dentro dessa pérola aqui, ó. Dessa lateral. E vou puxar. Vou passar aqui dentro do meio também. E puxo. Ó. Assim. Minha linha tá aqui no meio. Tá vendo? Aí, eu vou tá entrando minha linha aqui na lateral. Dentro dessa pérola aqui do meio. Tá vendo? E dentro dessa lateral aqui. Aqui parece que não vai dar certo, que vai ficar feio, mas vai ficar bem bonitinho, tá? Vou colocar mais uma pérola. E vou tá passando aqui agora. Minha linha saindo aqui. Eu vou tá entrando aqui. Desse lado. Dentro aqui dessa do meio. E vou puxar. Aqui, meus amores, eu gosto de reforçar, viu? Passa minha linha aqui de novo, ó. Gosto de reforçar. Aqui como esse meio aqui, eu acho que ela é mais abertinho. Passa aqui, de novo nessa lateral. Passo aqui no meio, de novo, e puxo. Isso. Reforcei. Vou passar minha linha aqui de novo. Na lateral. Aqui no meio. Minha linha tá saindo. Mesmo, acho que tá saindo da unha, esqueci. Quer dizer, da unha, esqueci de tirar. Ó, passei aqui. Olha pra ver, pra você tá vendo como que vai ficar, ó. Vai ficar assim. Minha linha tá aqui nesse meio. Então, eu vou tá entrando na próxima pérola aqui, ó. Tá? É que é essa aqui. E vou puxar. Pera. Aqui assim. Vou tá colocando uma pérola... Na minha linha. Na minha linha. Ela era desse lado. Vou tá passando a minha linha aqui do outro lado. Viu? Aqui no meio de novo. E vou puxar. Aqui assim, né? Vou vir aqui, ó. Nessa pérola. Do lado. Que é a lateral. Vou reforçar tudo de novo aqui, ó. Passa aqui na do meio. Nessa lateral aqui. Ó. E vou puxar. Linha grande, né? Quase que fica chato de entender. Ó. Passa aqui. Vou passar no meio. E na pérola lateral. Vou colocar uma... Fica assim mesmo, viu? Feio feio, toda engonhadinha aqui. Mas daqui a pouco a gente vai preencher. Uma pérola. Minha linha tá aqui desse lado da lateral. Vou tá entrando aqui do outro lado. A mesma posição que tá. Tá vendo? E vou puxar de novo. Assim. Passa a minha linha no meio. Passa na lateral aqui. E vou puxando. Vou passar de novo aqui dentro dessa pérola do meio. Dentro aqui de novo da lateral, que eu quero reforçar. Aqui. Dessa pérola aqui, ó. Do meio. E vou passar a minha linha aqui na pérola do meio de novo. E isso, gente. Eu vou tá fazendo até fechar o coração. Ó, assim. Aqui. De novo. Eu vou fazer junto com vocês aqui, né? Porque... Quem já tiver entendido, é só adiantar o vídeo na parte que eu coloco as argolinhas. Ou a parte que eu coloco o preenchimento. Tá bom? Se quiser ficar fazendo aí junto comigo também. Aí também vai ser bom. Aproveitar, gente. Reforçando aqui de novo, viu? Eu não sou muito de falar no meio do vídeo. Mas, eu peço você que tá me assistindo aqui. Se você puder tá parando um pouquinho aí. Se inscrevendo, se você não for inscrito, né? Se inscrever no canal. E deixa um like também, que é um joinha. E um comentário também. Falando se você tá gostando do passo a passo. Ou se você tá gostando do coração. Vai tá me ajudando muito, viu? Muito mesmo. E agradeço vocês de coração. Se vocês puderem tá fazendo isso aí pra mim. Mas tá bom, olha. Normal, viu? Tô só reforçando. Passando aqui na lateral. Aqui no meio. Onde tá. E agora eu nem vou reforçar mais, não. A minha linha tá vindo pra cá. Tá vendo? Olha, arredondinho aqui. Daqui a pouco vai ficar bem chique, viu? Minha linha tá aqui, meus amores. Saindo nessa pérola. Olha, aqui. Eu vou colocar mais uma pérola aqui na minha linha. Ó, coloquei a pérola e vou tá entrando na mesma posição aqui do outro lado, ó. E vou puxar. Isso. Vou passar aqui nesse meio. Dentro dessa lateral. Aqui. E puxo. Vou passar aqui dentro desse meio. De novo. Tá vendo? Nós estamos chegando aqui no meizinho do coração. Ó, minha linha tá nesse meio aqui, ó. Aí, eu vou passar minha linha dentro dessa pérola. Olha lá. Aqui. Eu vou puxar. Vou colocar uma pérola na minha linha. Uma pérola aqui já. Na minha linha. Olha, minha linha tá aqui, ó. Desse lado. Saindo desse lado, né? Então, eu vou tá entrando minha linha aqui pra cima, pra lá, ó. Nessa pérola aqui. Na mesma posição lá. Ó. Puxa aqui. Eu vou puxar aqui, ó. Quer ver? A pérola vai ficar lá dentro, ó. Isso. Puxei. Olha como que ficou. Aí, eu vou tá passando dentro da pérola do meio. Da do meio aqui. Vou passar de novo nessa aqui, a lateral. Dentro dessa pérola aqui do meio. E vou tá entrando de novo nessa lateral aqui. Legal? E vou puxar. Aqui eu vou colocar uma pérola. Coloquei uma pérola de novo. Minha linha tá saindo aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar melhor aqui, ó. Tá saindo dessa pérola aqui, ó. Nessa. Então, eu tenho que vir na mesma posição, que é essa vermelha aqui agora, ó. Passo aqui no meio, olha. Lá. Aqui. Olha como tá ficando. Faz isso aqui, eu vou puxar. Vou passar minha linha aqui nessa lateral. Dentro dessa pérola aqui do meio. Assim, ó. Vou tá entrando aqui dentro dessa próxima pérola aqui na frente e vou puxar. Aqui. Vou tá colocando mais uma pérola na minha linha. Ó, na mesma posição que tá aqui, eu vou tá entrando aqui, ó. Puxa. Vou passar aqui também. Tá no meio. Vou passar aqui nessa... É... Aqui também, lateral, ó. E vou puxar aqui. Vou passar aqui de novo, nesse meio. Vou entrar aqui de novo na lateral. E já vai começar naquela parte que a gente tem que ficar reforçando. Se quiser, né? Não quiser também? O que é isso? Tá embolando aqui, gente? Ah. Ah. Tá enganchando aqui isso, ó. Olha onde minha linha tá saindo. Aqui, quer dizer, eu vou colocar essa daqui e não vou reforçar, não. Nessa daqui, não. Ó, minha linha tá saindo aqui desse lado. Vou tá entrando aqui do outro lado, ó. Vou passar aqui no meio. Aqui de novo. Lateral. Aqui, novamente, nesse meio. Aí, aqui, eu vou tá passando a minha linha dentro dessa pérola. Tá vendo aqui na frente? Vou colocar uma pérola. Coloquei aqui, ó. Vou tá passando aqui do outro lado. Tá vendo assim? Puxa. Vou passar aqui no meio. Ó, passei. Vou puxar, viu? Vou tá reforçando essa parte aqui agora. Passa aqui a minha linha de novo. Tudo aqui em volta, ó. Ó. Esse, eu passei. Como é que tá? Eu vou vir aqui de novo na lateral. Vou passar aqui no meio. Aqui de novo, nessa lateral do lado. E vou colocar mais uma pérola, viu? Aqui, vou fazendo, vou reforçar tudo. Meus amores, eu vou fazer, eu vou adiantar o vídeo um pouco pra não ficar muito grande. Olha. Vou fazer essa, essa daqui. Quando tiver já aqui, ó. Eu já volto, viu? Nessa daqui. Eu vou fazer uma, duas e três. Olha, eu já fiz, eu fiz aqui, foi uma, duas e três. Só três vezes que eu fiz. Agora, eu vou vir nessa parte aqui. O que nós vamos tá colocando vai ser uma pérola vermelha. Vou explicar o motivo aqui. Quer ver? Uma pérola aqui vermelha. Porque eu fazendo isso aqui, vai emendar com essa letra E que tem aqui. Tá vendo? Quando tiver perto da letra E. Olha como que vai ficar. Vai ficar certinho, quer ver? Passo aqui dentro da branca. E olha como que vai ficar. Na hora que fechar, melhor. Vocês vão ver melhor ainda. Na hora que tiver arredondadinho. Tá? Ó, passa aqui. Vou entrar com minha agulha dentro dessa pérola lateral aqui. Dentro aqui dessa vermelha, onde eu coloquei a minha linha. Ó, assim. Dentro da vermelha aqui, ó. Não precisa reforçar mais. Viu? Ó, passei. Tá aqui. Aí, eu vou colocar uma pérola. Só uma branca. Branca, viu? Eu vou tá passando a minha linha agora dentro dessa verde. Dentro da vermelha, novamente lá. Dentro da vermelha aqui. Do lateral, né? Que é do lado. Dentro aqui do meio. Volto entrando com minha linha. Aqui dentro, de novo. Aqui, vamos tá colocando um enchimento, tá? Vou cortar aqui, quer ver? Pra não ficar muito grande. E ficar ruim de encher. Primeiro, eu vou enfiar um. Não deu. Vamos enfiar outro aqui. Olha como que ficou. Agora, eu vou pegar mais um pedacinho, ok? Pegar de pedaço em pedaço. Você pode colocar feltro também, se quiser, viu? Problema não. Ó, coloquei como que tá. Se quiser que fica mais cheinho, pode também. Eu vou colocar mais um aqui. Mais um pouquinho, peraí. Vamos colocar mais um pouquinho. Opa. Aí sim, dá uma... Peraí. Eu quero que fique aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Mais cheinho. E aqui, mais cheinho também. Viu? Vai arrumando o jeito que vocês acharem melhor, viu? Não precisa fazer igual eu, não. Se quiser, colocar menos ou mais, tanto que for. Quero colocar desse tanto. Isso. Conserta aqui, fica coisa... Isso. Tá bom. Isso, tá ótimo agora. É, já preenchi. Vou colocar mais uma pérola pra terminar a nossa aqui. Ó. Vem dentro desse lado. Vou tá entrando aqui do outro lado agora. Agora, vou tirar essa placa daqui e vou puxar. Que isso? Ah, deu certo. Vou passar aqui nesse meio. Olha aqui, ó. Tá vendo? O F ficou terminando aqui. Olha que legal. Ela passa aqui. Vou passar aqui nessa pérola. Aqui na lateral. Dentro da pérola do meio. E vou puxar. Tenta não deixar essas partes aqui, que eu cortei aqui pra fora. Tenta colocar pra dentro. Aí, fica até melhor. Acabamento melhor. Vou passar aqui no meio. Então, barulho ali. Eu não sei o que que é. Uma vez, eu acho que tá... Vizinha... Tá perto socando o alho. Aí, fica aqui esse barulho. Aqui. Vou passar minha linha aqui dentro. Dessa aqui do meio agora. Quer dizer, no meio não, né? No lateral. E agora, eu vou passar na do meio. Agora, eu vou passar na lateral aqui. Dentro dessa pérola do meio. Dentro dessa pérola aqui. Lateral. Tô virando aqui, gente. Pode virar junto comigo. Que vai ficar melhor pra eu mostrar pra vocês. Mais uma pérola. Minha linha tá desse lado aqui, ó. Vou vir aqui na mesma posição. Dessa lateral. E eu vou puxar aqui. Pera aí. Vou passar aqui no meio agora. Dentro aqui desse meio. Dentro aqui. Quer dizer, dentro dessa... Acho que eu tô dormindo. Dentro dessa verde aqui, que é do lado, né? Que é lateral. E agora, eu vou entrar dentro do meio. Aqui dentro agora. Dessa pérola aqui. E já vamos terminar já. Mais uma pérola. Vou tá passando aqui agora. Dentro dessa verde. Vindo pra cá. E puxo. Passar aqui na pérola do meio. Dentro da pérola. Dentro da pérola. Aqui, ó. Lateral. Vou entrar na pérola do meio. Coloquei. E aqui, vou passar dentro dessa pérola aqui. Ó. Puxa. Vou virar aqui, ó. Vou passar aqui dentro. Dentro dessa daqui, agora. Dentro de novo dessa aqui. Lateral. Puxa. Pera aí. Dentro aqui de novo dessa do meio. Puxa. Puxa. Vou assim. Ficando assim. Agora, vamos trazendo nossa linha aqui pra cima. Vou passar aqui dentro. Ó. Pode ir passando aqui assim, ó. Até chegar aqui no meio. Viu, ó. Vai fazendo assim, ó. Passa aqui, 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 aqui. Até chegar aqui no meio. Eu vou fazer isso e já volto, tá? Pra não demorar muito. Aqui, gente, já estou aqui no meio. Olha no meio que eu estou falando. Olha lá. Dentro daquela pérola aqui do meio mesmo, ó. Tá vendo? E aqui, eu vou tá colocando argolinha. Vou tá colocando. Aqui, eu usei pérolas de número três. Olha, pérolas número três aqui. Ficou bem delicado. Pode pegar a pérola número três também. Mas, se quiser colocar pérolas de número quatro, pode. Viu? Já estou aqui com quatro pérolas número três. E vou colocar uma argolinha. Se for usar número quatro, aí você tem que colocar primeiro. Duas pérolas de número quatro, uma argolinha e duas número quatro. Pra não precisar de ficar abrindo aqui, ó. Tá? E assim, ó. Tem que ver se aqui não fica aberto, viu? Nessas aqui, ó. Pra vocês dão uma apertadinha, viu? Pra ficar mais segura. Aí, minha linha, ó. Tá aqui. De um lado. Tá vendo? Minha linha tá saindo de um lado. Aí, eu venho do outro lado, na perolinha do meio. Da mesma. Cadê? Tá aqui. Eu vou puxar. Vou virar aqui, ó. Pra ficar melhor. Pra não enganchar a pérola. Isso. Ficou melhor aqui pra mim. Assim, ó. Vou tá passando a minha linha de novo aqui dentro delas. Das quatro pérolas. Uma, duas. Puxa aqui. Evitar. Duas, ó. Três. Puxa. Vou levar a argolinha pra lá. Levei. Vou tá entrando dentro da número quatro lá de novo, ó. Do meio. Segura aqui, ó. Do outro lado aí. Opa. Mesmo segurando. O que eu fiz? Isto. Puxei e ficou assim, ó. Olha como que ficou. Que legal. Agora, nós vamos tá passando a linha dentro de algumas pérolas aqui. Vou tá entrando aqui, ó. Nessa pérola. Passa. Pode passar dentro de algumas que vocês quiserem aí. Qualquer umas. Quer dizer, qualquer pérola agora. Passando aqui. Cadê? Tá ruim de mostrar aqui. 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 Então, eu passo aqui dentro e vou fazer isso agora, quer ver, ó, tá vindo aqui no meio, eu vou puxar, quando minha linha tiver aqui, ó, pequenininha, aí eu vou passar a linha aqui dentro da argolinha, da mesma argolinha laçada, né? Olha, cuidado aqui. Isso, fiz certo aqui, é que tinha embolado lá, passou, agora esconder, escondi aí e já ficou bom. Pode passar a linha o tanto quiser aqui, ó, e fazer mais um nozinho também, pode, viu? Eu vou já finalizar por aqui, que eu não vou fazer mais, pra não demorar. Mas, geralmente, eu acabo com a linha aí, escondendo essa linha dentro. E assim ficou, meus amores. Ó, assim aqui, que lindo. E aqui. Desse jeito, ó. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo, quer dizer, do fechamento aqui. Ficou um vídeo um pouco grande, mas eu quis fazer quase que completo, né? Pra não ficar difícil pra voquinha iniciante tá conseguindo fazer. Perdoe algum erro aí, se tiver feito. E um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau! 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 Tchau!